O elenco da Wiener Limeira conta agora com quatro novos nomes, entre eles reforço internacional. A equipe passa a ser formada pelos armadores Dereck Nezinho, os alas Ronald Ramon, David Jackson e Matheus Dalla, e os pivôs Hakeem Rowlings, Rafael Mineiro, Guilherme Teichmann e Bruno Fiorotto. A equipe limeirense conta também com os jovens do Sommer e Matheus Pereira do Sub-22, e Igor Lima e Leonardo do Sub-19. Das quatro novas contratações, o armador Nezinho, que vem do Pinheiros e volta a competir pela Wiener Limeira, Rafael Mineiro, que vem do Pinheiros, onde foi campeão da Liga das Américas de 2013, Hakeem Rowlings, pivô norte-americano que viveu a maior parte da sua carreira em uma equipe da Argentina, e Leonardo, destaque do Sub-19. Com a presença confirmada na Liga Sul-Americana, que começa em setembro, A equipe se prepara também para a disputa do Campeonato Paulista 2014-2015, que deve ter início em meados de outubro, e a competição nacional, o NBB, que começa entre final de outubro e início de novembro. Saíram quatro atletas da equipe, então a gente tentou fazer o direcionamento, principalmente na parte da armação, que veio o Nezinho, na parte ali de dentro, que veio junto o Mineiro, junto com o Raquim. Então ela está fechada, estamos com nove adultos, mas para continuar, vamos demorar um pouquinho para chegar, mas no começo da temporada estamos começando firme, vamos fazer para merecer isso daí. Os jogadores Hakeem Rowlings, David Jackson, Rafael Mineiro e Ronald Ramon, devem integrar a equipe em períodos diferentes. Está na expectativa do Raquim chegar por volta do dia 10 a dia 15, tem a questão meio burocrática do visto dele. O Mineiro está servindo a seleção, então está meio um ponto de interrogação, a gente não sabe se ele vai até o final da temporada da seleção, que é até o dia 15 de setembro, então a gente tem que ver isso daí ainda. E o Nezinho já está com a gente, então está previsto o Ramon só chegar a meados de setembro que ele está junto com a Dominicana também. Nas mudanças fora das quadras, a aposentadoria do ala Renato Lamas, integrante da última formação da Wiener Limeira. Depois de jogar 20 anos profissionalmente no basquete, Renato deixou as quadras para assumir a função de gerente de basquete da Wiener. De acordo com o atleta, a aposentadoria que já era pensada por ele para daqui um ano foi adiantada pela oportunidade. Estou muito feliz com a minha decisão, eu acho que eu fiz muita coisa pelo basquete, tive uma carreira extremamente vencedora, por onde eu passei eu conquistei títulos, enfim. E agora deixando o lado de dentro das quadras para ir para o lado de fora, estou muito feliz, estou extremamente motivado para poder ajudar o time da melhor maneira possível. Com a entrada de Renato Lamas na equipe técnica da Wiener, Otávio Troiano, que ocupava a função de supervisor do time, se tornou assistente técnico da equipe principal.